Você tem dificuldades para dormir? Está cansado de sofrer com a insônia? Saiba que existe uma técnica que fará você cair no sono em até um minuto sem precisar de remédios milagrosos. Você está no canal Saunf, e nesse vídeo você verá como dormir rápido com a técnica que está fazendo pessoas comuns dormirem profundamente todos os dias. Se você for novo no canal, inscreva-se para não perder nenhum vídeo como esse. Nos Estados Unidos, uma técnica chamada 478 está começando a viralizar na internet. A criação deste exercício deve-se ao Dr. Andrew Weirio, médico da Universidade de Harvard. Para ele, a chave de qualquer boa noite de sono está na respiração. A técnica consiste em quatro passos simples e práticos. Mas antes de tudo, lembre-se de adequar o ambiente para o melhor conforto possível. Ajustes como, uma boa temperatura, iluminação, remoção de ruídos indesejáveis, são fundamentais para um melhor resultado. Vamos para o nosso passo a passo. Primeiro, inspire por 4 segundos. Segundo, segure o ar por 7 segundos. Terceiro, expire todo o ar ao longo de 8 segundos. Quarto, repita o processo até sentir seu corpo relaxar profundamente e cair no sono. Acontece que, respirar profundamente tem um efeito imediato no nosso sistema nervoso. Somente nos concentrando na respiração, e deixando-a fluir ao seu próprio ritmo, é que chegamos a um estado de relaxamento profundo. Esta é a base da técnica 478, que procura o relaxamento profundo para dar lugar ao sono. Uma dica bônus para aumentar ainda mais a sua chance de dormir rapidamente, é escutar sons e músicas que utilizam a frequência de 432 Hz. Isso porque, segundo estudos, é nessa frequência que entramos em estado de relaxamento profundo. Você pode encontrar músicas com a frequência de 432 Hz gratuitamente aqui no canal Saunf. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, ao acordar no outro dia, não esqueça de deixar o seu like e seu comentário aqui embaixo.